E aí pessoal, beleza? É isso mesmo, esperamos no dia 20, esperamos dia 28, dia 1º de março, dia 7 de março, será dia 14? Será dia 20 de março? Será dia 31 de março? Ou esse mapa não vem mais? Isso eu te conto, depois da vinheta. E aí pessoal, sou o Celso do canal Play Place Games e trago informações sobre o mapa Airship de Among Us. É, tá todo mundo esperando e o mapa não foi lançado. E agora eu vou te explicar aqui o atraso de tudo isso, né? A Ainer Slot, fabricante do game, ainda não terminou o mapa, tá? Ainda o mapa passa por um processo de ajustes e correções, né? E também temos a questão dos servidores, até porque, uma vez quando esse mapa for disponibilizado, haverá uma grande demanda. E provavelmente haverão instabilidades no sistema e no servidor. Portanto, é bom aguardar para que a gente tenha um novo mapa, sem erros, sem bugs, sem problemas. Mas por enquanto, o que nos resta é torcer para que a desenvolvedora disponibilize o novo mapa, o quanto antes. Afinal, tá todo mundo querendo jogar o mapa Airship, não é mesmo? É isso pessoal, é as informações que eu tenho de momento e eu te encontro na próxima. Fui! Fui!